Olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho e deixa muitos likes aqui pra mim, pro meu canal crescer, bombar e eu poder trazer vídeos novos toda semana pra vocês hoje eu tô rouca, hoje eu tô com muita febre eu estou com a remite atacada, enfim, tosse tô de mal a pior, mas eu tenho que trazer o vídeo aqui pra vocês levantei, enregacei as mãos, falei bora lá gravar tá, porque eu tenho compromisso de toda semana trazer um vídeo bacana pra você então eu acho que eu mereço um bastante like hoje, né porque eu tô doentinha, mas tô aqui rouca hoje eu vou falar menos, vou falar pouco, só vou apresentar um vídeo de hoje que é essas florzinhas de girassol, tá vendo? em feltro, muito bacana, muito usada agora na festa junina nas decorações, nas laças, nas roupas, enfim bem bacana a gente aprender, né então eu trouxe pra vocês esse passo a passo bem facinho então eu não vou falar muito, porque eu já tô me cansando tô com medo de dar crise de tosse e bau, bau vídeo, tá bom? então, bora ao passo a passo? bom, vamos dar início a mais um passo a passo de hoje vou disponibilizar esse molde lá no meu blog, tá? são três tamanhos de girassóis que vai ser esses aqui, ó o tamanho grande, o tamanho médio, o tamanho pequeno aqui tá o grande e o pequeno agora nós vamos montar juntas o tamanho médio tá? você vai lá, imprime e recorta 18 pétalazinhas assim um miolo grande e o miolo pequeno, tá? no marrom e outro no laranja bom, o miolo pequeno que vai ser o laranja você vai dobrar ao meio recorta, né? vai dobrar ao meio e vamos passar cola só na beiradinha, assim, tá vendo? e vamos unir essas partes assim ok? muito bem e vamos fazer isso a mesma coisa no miolo grande no marrom tá? passa cola na beiradinha e une as duas pontas bem fácil, né? minha amiga desculpa a minha voz tô rouca essa semana mas estou gravando o vídeo como eu disse no começo, né? bem gripada bem doente mas estamos indo, tá? desculpa aí bom, feito isso, amiga nós vamos agora fazer picotes olha assim em toda a extensão desse desse miolo, ó tá bom? muito bem vamos fazer isso no marrom e no laranja tá? ele vai ficar picotadinho assim, ó muito bem agora nós vamos pôr um pinguinho de cola na pontinha desse marrom e vamos enrolar todo ele tá bom? aproveitando, minha amiga se você está gostando dessa dica deixa um like bem legal aqui pra mim que isso vai fazer com que eu entenda que você está gostando do vídeo tá bom? e também ajuda bastante o canal a crescer ó vai ficar dessa maneira agora nós vamos colar o miolo laranja toda a volta do miolo marrom olha tá certo? vai ficar assim olha bom vamos reservar agora vamos é mexer com as pétalazinhas são só 18 pétalas todas elas você vai pôr um pinguinho de cola e vai fechar dessa maneira ó tá vendo? bem fácil né minha amiga? um pinguinho de cola no centro e fecha vai unir tá vendo? as beiradinhas ó facinho né? põe um pinguinho de cola no meio e une as pontinhas amiga vamos fazer isso nas 18 pétalas ok? muito bem olha vão ficar todas as pétalas assim tá? agora nós vamos colar fazer a colagem das pétalas no miolo bom muito simples passar cola e vamos colar oito pétalas tá? passa cola vamos colar oito pétalas em toda a volta do miolo ok? minha amiga também quero te convidar a você me seguir no meu perfil lá no instagram eu também tenho um grupo no facebook tá? vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês ir lá e me seguir tá bom? bom agora nós vamos pegar as outras oito pétalas restantes e vamos intercalar tá vendo? em cada pétala então no meio de cada uma delas ó nós vamos colar o restante das oito pétalas tá? então elas vão ficar intercaladas uma com a outra olha bem simples e a flor de girassol já está pronta minha amiga bem simples bem fácil de fazer e fica linda dá pra você usar em qualquer decoração olha que charme que ficou os três tamanhos tá vendo? muito linda né? olha agora elas prontas no vídeo como ficou charmosa espero que vocês tenham gostado minha amiga mesmo estando doente mesmo estando rouca mas eu trouxe aqui o vídeo passo a passo pra vocês tá bom? beijo e até a próxima então minha amiga gostou do florzinho de girassol? bem facinho de fazer né amiga? facinho mesmo né? então eu me esforcei levantei da cama fiz esse passo com muito amor e carinho pra vocês tá bom? espero que vocês tenham gostado hoje eu não vou falar muito hoje eu tô muito cansada minha garganta tá arranhando tá inflamada então eu só vim mesmo apresentar o passo a passo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa um like bem legal aqui pra mim dá bastante curtidinha pro meu canal crescer e eu mesmo doentinha trazer um vídeo bem legal pra vocês tá bom meus amores? desculpa por hoje desculpa hoje não tá muito legal mas eu vim assim mesmo tá bom? é o compromisso é compromisso então a gente tem que cumprir não é verdade? então obrigada pelo carinho e desculpa mais uma vez até o próximo vídeo tchau tchau